A Honda é uma das mais poderosas, das mais ricas, das mais vitoriosas equipes da MotoGP. Hoje, mesmo com dois campeões mundiais à disposição, sofre nas posições intermediárias até mesmo finais do grid. O que acontece com a equipe? 2024 está batendo aí e ainda não tem a dupla de pilotos definida. Esse é o assunto do vídeo de hoje. Fala, galera! Eu sou o Pedro Luiz Cuenca e estou aqui mais uma vez com mais um vídeo sobre MotoGP. E antes de eu entrar no assunto, aquele recado de sempre, né? Siga nossas redes sociais, siga todas as nossas plataformas. Se você ainda não nos segue, se ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva e atire o sininho de notificação para receber em primeira mão o conteúdo diário que o Grande Prêmio produz para vocês. E não esqueça de comentar e deixar o like aqui nesse vídeo para fortalecer o nosso canal em todas as plataformas. Mas vamos falar do vídeo de hoje. A Honda. Se você se lembrar da Honda neste século, é uma das equipes mais vitoriosas, uma das equipes mais poderosas que a MotoGP já viu. Títulos com Valentino Rossi, Casey Stoner, com Mark Marques, então nem se fala. Porém, Mark Marques, o próprio, está saindo ao final dessa temporada. Vai em 2024 para a Grecine Ducati, uma equipe satélite da montadora italiana. E isso diz muito sobre o que a Honda tem produzido. Um piloto do calibre de Mark Marques preferir uma equipe satélite, com menos recursos, com menos apoio, mostra que talvez a Honda não esteja produzindo o que um talento do calibre dele é capaz de entregar. E aí vem todo o caos. A definição de Mark Marques para correr na Ducati aconteceu há algumas semanas. Tempo suficiente para que os japoneses definissem o seu substituto. Algo que ainda não aconteceu. Vários nomes foram especulados para correr ao lado de Juan Miri em 2024. Fábio de Gianantônio, Luca Marini, Johan Zarco, Miguel Oliveira, Firmin Aldeguer e nenhuma definição. A Honda parece desnorteada ainda com a saída do seu pupilo Mark Marques, depois de uma década de glórias e alguns tropeços bem grandes. A verdade é que a equipe também não sabe muito bem o que ela quer para 2023. O primeiro nome sondado foi o de Miguel Oliveira, que hoje corre na equipe satélite da pilha, na RMF. E o Oliveira disse que a proposta da Honda não se desenrolou, não foi muito específica. Aliás, Johan Zarco, que vai correr com o Honda ano que vem, mas na equipe satélite LCR, disse a mesma coisa. Que os planos da Honda, que a proposta da Honda não foi muito específica. Foi tudo muito vago, foi tudo muito sem objetivo, sem muita ganância, ambição. Talvez a Honda esteja preparando algo maior, óbvio. Não é fácil você perder um piloto como o Mark Marques e tentar se desenvolver dessa maneira repentina com qualquer piloto. Por isso eles foram atrás de Oliveira e Zarco, inicialmente. São dois pilotos muito experientes, que já correram em equipes de fábrica, como o Ducati, como o KTM. E que podem ajudar a desenvolver a moto, que hoje é muito problemática. Porém, se você for seguir o caminho das propostas e das negociações da Honda, aí é que tudo fica meio caótico. Depois de procurar esses dois, eles foram atrás de Fábio e Didiano Antônio. Inicialmente, era o nome mais óbvio. Didiano Antônio está perdendo a vaga para Mark Marques em 2024 na Grecine. Então nada mais justo do que fazer essa troca. Sai Mark Marques, vai de Didiano Antônio. Sai de Didiano Antônio, vai Mark Marques. Natural. Mas, já há algumas semanas, o italiano tem enrolado, tem dito que uma hora vai sair, boas notícias vão chegar. E que ele está definindo, que os empresários estão conversando, que papapá, papapá, e nada se define. Estamos há três semanas do primeiro teste visando a temporada 2024, com novas motos, novas especificações, novos pilotos. E a Honda ainda não decidiu isso. Então não tem muito mais tempo para ficar conversando com empresário, para ficar conversando com fulano ou ciclano. É definir logo quem vai correr. Outro nome sondado foi o de Luca Marini, atual piloto da VR46 Ducati. E aí, vale ressaltar, hoje o Luca Marini corre na equipe do irmão Valentino Rossi. Ele é considerado no paddock um piloto que tem muito conhecimento de ajuste do desenvolvimento da moto, ainda mais correndo, na forte Ducati. E ele pode ser importante porque, justamente, corre na montadora italiana hoje. E pode levar alguns segredos, ainda que esteja com uma moto defasada no grid, ele pode levar alguns segredos, algumas dicas para a Honda tentar alcançar a Ducati, algo que hoje parece impossível. Mesmo assim, não é um dos grandes nomes para levar adiante a equipe. Por fim, a Honda ainda sondou Fermin Aldegger, um novato de 18 anos que está na Moto 2. que começou a brilhar agora, mas está longe de ser esse fenômeno, como um Pedro Acosta, por exemplo. E sondou Paul Spargaró, que já passou pela equipe em 2021 e 2022. Foi chutado de maneira covarde, podemos dizer assim, porque a moto era ruim, ele não conseguiu render o esperado. E aí ele foi trocado no final da temporada passada. Mas que possui uma experiência por ter corrido na equipe de fábrica da KTM. E isso pode pesar na balança nesse momento em que a Honda tenta se reestruturar, tenta se reerguer. A verdade é que a equipe vitoriosa, gloriosa, tradicional do passado, hoje é uma sombra, é um fantasma de tudo aquilo que nós já vimos. Bagunças administrativas, motos ruins, pilotos pouco interessados no projeto. A Honda não é mais a mesma. Mas enfim, comente aí no vídeo quem você acha que vai correr ao lado de Juan Mir na Honda em 2024. Quem vai substituir o Mark Maxx na montadora japonesa. E diga, é triste, né? Se você acha que é de fato triste ver a Honda, uma equipe tão gloriosa nessa situação, e se ela vai se revir em breve. Comenta aí, não esquece de deixar aquele like maroto pra gente. E obrigado, semana que vem tem mais um vídeo. Abraço. E obrigado, semana que vem. E obrigado, semana que vem.